Tem uma pessoa que já passou em frente a tua casa três vezes de ontem pra hoje E se você acredita que eu sou profeta, porque eu sou profeta pra milhares de pessoas todos os dias Se tu não acredita, eu te respeito, você pode sair desse conteúdo Mas quando tu entrou nessa revelação, Deus me mostrou uma pessoa passando em frente da tua casa E não foi uma nem duas, já é a terceira vez Se a pessoa passa, ela olha pelo teu portão, pra saber que é contigo que Deus fala, o teu portão é vazado Teu portão dá pra nitidamente olhar por ele e ver dentro da tua residência Se a pessoa já olhou três vezes, passou uma vez da noite, uma vez bem cedo pela manhã e a outra no finalzinho da tarde Tá procurando, eu sou profeta e Deus tá na minha vida Eu tô te avisando, porque a Bíblia diz que toda vez que Deus avisa é livramento Fica comigo, deixa a tua fé se maior que teu medo Já coloca teu nome nos comentários que eu vou estar orando muito por você na data de hoje Clica no coraçãozinho pra fortalecer o presenteio, mas teria pra mim impulsionar o nome do Senhor será glorificado Porque tem uma pessoa que tá má-intencionada Tem uma pessoa que tá com malícia no coração Essa pessoa, ela já olhou pra dentro da tua residência por pelo menos três vezes, me revela a Deus Só que, não é pessoa do bem não Ela não vai fazer o bem pra você não, viu A ideia desse camarada, desse tribulado Era causar, gerar dano Era olhar a oportunidade Ver a rotina Ver o momento que a casa ficava sozinha pra ele agir Mas enquanto eu falo, o Senhor me revela um anjo Eu vejo um anjo por nome de Rafael Esse anjo, ele tá com uma espada desembanhada Ele tá na porta da tua casa, viu Ele tá com uma espada desembanhada, uma espada de fogo Enquanto o profeta fala, eu vejo o anjo Rafael com a autoridade do céu sobre a espada Cortando um laço Eu vi um laço muito grande Esse laço tava na porta da tua casa Quando tu saísse, tu ia pisar em cima desse laço E você ia ser capturada Só que enquanto Deus me usa e tu assiste a essa revelação, compartilha e curte Deus diz, profeta, avisa que eu tô cortando o laço agora Porque a palavra do Senhor diz em Salmo 91 Que o mal não te atingirá praga Nem mortandade chegará à tua tenda Porque o Senhor dá ordem aos anjos ao teu respeito Pra te livrar das astúcias do mal Halabara saia Eu vou orar por você aqui agora Porque o livramento que Deus tá te entregando é a dimensão muito grande É muito grande, Pai querido Deus amado, Senhor de misericórdia, graça, poder e autoridade Nesse momento, Senhor, eu oro por essa ovelha Eu oro, Senhor, por essa vida Intercedendo, pedindo a tua poderosa, a tua doce e a tua santa mão Em nome de Jesus